Tudo que eu vejo A saudade só aumenta cada dia, mas as lembranças só me fazem chorar Você bagunçou com meu coração, eu acreditando nessa ilusão Foi me envolvendo, me entregando tudo pra você Cansei de sofrer, cansei de chorar, cansei dessa vida de mesa de bar Agora eu tô me erguendo Você pode querer, você pode chorar, você pode pedir pra eu voltar Eu não tô mais se querendo O que você queria era me ver sofrendo Tudo que eu vejo pra lembrar você Já devei de tudo pra te esquecer A saudade só aumenta cada dia, mas as lembranças só me fazem chorar Você bagunçou com meu coração, eu acreditando nessa ilusão Foi me envolvendo, me entregando tudo pra você Cansei 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 Me erguendo Você pode querer, você pode florar Você pode pedir pra eu voltar Eu não tô mais te querendo Cansei de sofrer, cansei de chorar Cansei dessas vidas de mesa, de barra Agora eu tô me erguendo Você pode querer, você pode florar Agora você pode pedir pra eu voltar Eu não tô mais te querendo O que você queria era me ver sofrido